Nós estamos no setor 9 de cima na rua Iporã, a equipe de policiais da Patama está em uma residência e a informação que nós temos é tráfico aqui, uma boca de fumo, uma apreensão de drogas que está acontecendo neste lugar. A gente não tem informação ainda se há pessoas presas, mas temos a informação que drogas foram encontradas já dentro dessa residência. A gente segue aqui do lado de fora acompanhando, são duas viaturas da Patama que você vai vendo nas imagens os policiais estão lá dentro fazendo uma busca e as informações nós temos que já foi localizado drogas dentro dessa residência. A gente vai acompanhar o trabalho da polícia militar aqui no setor 9 e daqui a pouco levantar informações da quantidade de droga que foi apreendida e também se vai ocorrer prisões aqui nessa residência. Estamos na rua Iporã, aqui no setor 9 de cima, aí você vê o policial da Patama, os outros policiais estão ali, alguns objetos e pelo que a gente pode perceber aqui é uma quantidade expressiva de droga, tá? São quantidades expressivas de droga, balanço de precisão a gente já vê também. A equipe da Patama está aqui, você vai vendo aí, bastante valor em dinheiro também que configura aí a venda, né? Também ser uma boca de fumo. A droga está sendo pesada lá na balanço de precisão, uma quantidade expressiva de droga no setor 9 aonde os policiais localizaram essa droga aqui nessa residência. A gente vai acompanhar, tem bastante celulares aí também, quatro celulares, relógio, dinheiro, depois vai ser contado, a gente vai ter informação, valor aí do dinheiro, a droga está na balanço de precisão sendo pesada, dois monitores também, dois televisores, você acompanha nas imagens e os policiais continuam fazendo a busca na residência para tentar localizar mais drogas aqui no local, tentar localizar também objetos que sejam aí de produtos ilícitos, né? A gente acompanha os policiais da Patama, daqui a pouco a gente vai levantar as informações, se vai ocorrer prisões, a gente vê um documento ali, um documento ali em cima, dois documentos que estão ali, daqui a pouco a gente checa e sabe as informações corretas de prisão. Aparentemente a droga é maconha, mas daqui a pouco a gente levanta a informação correta com os policiais militares que estão aqui. Na residência tem uma mulher que a gente presencia aqui e a gente não sabe se ocorreu uma prisão ainda. Chegamos aqui e estamos acompanhando, olha só o tanto de dinheiro que tem aqui, que configura aí a venda da droga, uma droga no número expressivo ali, as barras de maconha que estão aqui, quatro telefones celulares, um relógio, mais droga aqui também. Aqui você vê os televisores, monitores e um documento ali, a gente não sabe se o dono da droga está aqui na residência. A polícia segue fazendo as buscas aqui no local, setor 9 de cima. Nossa equipe recebeu a informação que havia essa apreensão de drogas nessa residência pela polícia militar, pelos policiais da Patamo e a gente acompanha toda a busca aqui dentro da residência. Já foi localizado bastante droga e agora eles seguem na busca de mais drogas e objetos. Tem uma maquita ali também. Tudo agora que foi encontrado aqui vai configurar como produto trocado pela droga. Uma maquita que é usada na construção civil, na carpintaria. Então tudo que foi encontrado agora que não tiver a nota, configura aí como a troca pela droga, pelo entorpecente. Aparentemente ali a gente vê maconha. A gente vai levantar as informações se mais drogas foram localizadas aqui no local e acompanhar essa operação da Patamo aqui no setor 9 de cima. Bom, já de posse de mais informações, parabenizar o trabalho da polícia militar. Quatro já estão dentro da viatura da polícia militar. São três em uma, mais um em uma outra viatura. E a mulher também será presa. Cinco pessoas nessa residência que serão presas por tráfico de droga. A gente mostrou nas imagens, você viu uma vasta quantidade de droga, dinheiro, televisor, maquita. E os policiais seguem aqui na residência no setor 9 em busca de mais drogas, em busca também de objetos que eram aí trocados por droga. Aqui são quatro com a mulher, cinco pessoas irão ser apresentadas na Unisp por tráfico de drogas. Olha, a equipe da Patamo em patrulhamento de rotina visualizou o pessoal nessa moto, uma mulher. E a mulher desceu aí com aquele papel alumínio que normalmente eles usam para embalar a droga, para fazer ali a separação da droga. Os policiais já conheciam a residência, já sabiam rumores que existia uma boca de fumo, fizeram abordagem. O marido dela foi atender eles no portão e quando viu que eram os policiais da Patamo, fechou o portão e saiu correndo. Os policiais entraram e fizeram essa belíssima apreensão de drogas que você viu nas imagens. E agora mais cinco pessoas, quatro pessoas e mais a mulher. Cinco serão apresentados na Unisp pelo tráfico de drogas. Olha, a gente já presencia também, o Conselho Tutelar acaba de chegar no local porque eles têm uma criança e o Conselho Tutelar foi acionado para vir porque a mulher também será presa. Quatro já estão dentro da viatura, nós voltamos a informar para você, três em um e uma outra pessoa em uma outra guarnição aqui da polícia, dos policiais da Patamo. A mulher também será presa pelo tráfico de drogas. Vou tentar bater um papo com eles aqui. De quem é a droga aqui? A droga é de quem? Quem é o proprietário da residência dos três aí? Quem mora aqui na residência? Vocês têm passagem? Três aí nessa viatura, tem mais um na outra, a mulher também que será presa. E o Conselho Tutelar acaba de chegar, porque eles têm uma criança, o Conselho Tutelar já chega aqui no local. Os policiais da Patamo estavam em patrulhamento quando avistaram a mulher aí com a embalagem de alumínio que eles usam geralmente ali para fazer a separação da droga. Abordaram, no momento o marido estava saindo do portão, quando viu que eram os policiais da Patamo, fechou o portão e saiu correndo. Os policiais adentraram a residência, deram voz de parada para ele, encontraram aquela droga que nós mostramos para você, uma droga expressiva de maconha e também um vasto ali, quantidade de dinheiro que configura a venda da droga e também objetos, produtos duvidosos, televisor, relógio, celulares, maquita. E os policiais seguem na busca de outros objetos e mais droga dentro da residência. Os policiais encontraram também uma câmara ali, mas informação que parece que ela não está funcionando. A câmara que eles tinham aqui, talvez no passado funcionou, no momento ela não está mais funcionando. E aqui a equipe da Patamo desarticula mais uma boca de fumo no município de Ariquemes. Nesse momento os policiais já estão recolhendo a droga, os objetos para levar para a delegacia, para a Unispo. 762 reais em dinheiro aqui na residência, dinheiro que é produto do tráfico, a maconha, celulares, roteador, também os televisores serão levados e os cinco conduzidos que serão entregues na Unispo. São quatro homens e a mulher e o conselho tutelar vai levar a criança. Nós estamos na rua Iporã acompanhando essa operação da Patamo, os policiais da Patamo que fizeram essa apreensão da droga e também prenderam esses elementos aqui no setor 9. A droga é sua? Não. De quem é a droga? Não sei. Tinha conhecimento da droga? Não. Você estava com o papel alumínio? Eu estava com o papel suferme, mas eu não imaginaria que era para isso. Quem pediu para você comprar? Meu marido. Os outros que estavam aqui, quem são? Na hora que eu saí só estava meu marido e aquele moreninho. Esses outros você conhece? Aquele gordinho é meu primo, que é primo do meu marido. Todos eles têm conhecimento da droga ou nenhum deles sabia? Só o seu marido? Não sei informar. A droga é do seu marido? Não, posso. Você já tem passagem? Já. Pelo que? Pela arma. Você? Porte de arma. E ele? Ah, eu não sei informar também. Bom, nesse momento mais uma guarnição da polícia militar chega no local, a força tática acaba de chegar. Vai ser recolhido uma motoneta bis que estava no local, uma motoneta bis branca. Ela vai ser recolhida também na Unisp. E os materiais que foram encontrados, objetos, televisores, celulares, maquita, droga, tudo será recolhido e apresentado na Unisp. A gente acompanha aqui praticamente desde o início, recebemos a informação que os policiais da Patamo estavam em uma residência fazendo uma apreensão de drogas. Nós chegamos aqui, constatamos a veracidade da informação, a motoneta vai ser recolhida agora. Essa motoneta bis, você vai acompanhando as imagens policial da força tática, já vai recolher ela para a viatura. Serão cinco pessoas conduzidas, quatro homens e uma mulher, que serão apresentados na delegacia de polícia aqui na Unisp de Ariquemes. A nossa equipe vai acompanhando todo esse desenrolar dessa boca de fumo e dessa droga que foi encontrada aqui no Setor 9. Ali está um dos televisores também, material que foi apreendido aqui nessa residência. Mais drogas sendo apreendidas no dia de hoje. A Polícia Civil já apreendeu aproximadamente cinco quilos de maconha mais cedo no dia de hoje. E hoje mais maconha sendo apreendida aqui no Setor 9 e mais uma boca de fumo sendo fechada. Parabenizar os policiais da Patamo que deram o bote certeiro e conseguiram apreender aí. Cinco pessoas serão apresentadas e apreender a droga também desarticulando aí essa boca de fumo aqui no Setor 9. Mais um televisor vindo com um policial lá. Olha o tamanho daquele televisor, rapaz. Se você tinha um televisor desse e ele foi furtado ou foi roubado da sua casa, ele foi trocado por drogas. Olha aí. Olha o tamanho desse televisor. São produtos que não tem aí a nota, né? São produtos ilícitos. E agora serão todos apresentados ali na Unispo. Tem maquita também. É o pessoal da construção civil, o pessoal da carpintaria. Tem uma maquita também que vai ser apresentada lá na Unispo. Celulares, relógio. Tem também dinheiro, mais de 700 reais em dinheiro foi localizado aqui. O que configura aí a venda da droga, né? Uma quantia expressiva de maconha. A gente não sabe ainda. Balança de precisão. A gente não sabe ainda quantos quilos. Chegou a ser mais de um quilo. Mas daqui a pouco a gente vai levantar a informação com os policiais para saber a quantidade da droga apreendida aqui no setor 9. Os policiais da Patamo pediram o reforço aí. A guarnição da Força Tática chegou no local. Já para levar a motoneta bisque que está aí em cima. E também os televisores. O televisor grande. São dois televisores que foram encontrados aqui nessa residência. Mais uma vez, volto a informar para vocês. Cinco pessoas estão sendo conduzidas ao NISP nesse momento pelos policiais da Patamo. E que vão apresentá-los por tráfico de drogas aqui no setor 9, na rua Iporã. A nossa equipe acompanhando essa operação desde o início. Nós mostramos para vocês, os policiais, fazendo uma busca dentro da residência. A droga que foi localizada, o dinheiro, os objetos. E nós vamos mostrar o desfecho lá no NISP. E nós vamos mostrar o desfecho lá no NISP. Bom, já estamos aqui no NISP, onde a equipe da Patamo, os policiais da Patamo agora, vão apresentar os cinco conduzidos por tráfico de drogas. Mais de dois quilos de maconha foram localizados dentro da residência. Dois quilos, cento e setenta e quatro gramas de maconha foi localizado dentro da residência. E aqui tem alguns conduzidos. Na outra viatura lá também, a gente já vê um saindo de lá. A informação que nós temos é que esse estava chegando no momento que os policiais da Patamo estavam passando ali, fazendo uma ronda em um bote certeiro. Os policiais conseguiram aí apreender mais de dois quilos de maconha. São dois quilos, cento e setenta e quatro gramas. Foram também apreendidos celulares, apreendido também mais de setecentos reais em dinheiro. A gente vai agora mostrar para você três dos conduzidos. Tem uma mulher também. Esses três estavam dentro da residência. O outro estava chegando. E tem uma mulher. São cinco conduzidos que serão agora, nesse momento, apresentados aqui por tráfico de drogas e ficará aí à disposição do delegado plantonista. De quem era a droga lá? De quem era o proprietário da residência? Vocês possuem passagem? É a força. Quem é o dom da droga? Quem é o dom da droga de vocês?